Chego em casa Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te achar Essa é a sua boca A paixão Que quero pra mim Viajar no teu prazer No teu mar azul Em teu mar sendeiro Ainda mais esse tesão Ai, eu nem quero dormir Te quero pra mim Na minha camisa O seu batom O seu batom O cheiro O suor Do nosso amor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer Sei que não Vou mais te ver Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Eu te quero Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no teu prazer Do teu mar azul Então acender Ainda mais esse tesão Ai, eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Eu te quero Eu te quero Pra mim Te quero Eu te quero Preciso 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 Aqui Amor Eu sou seu dependente Coração Vai me enlouquecer Preciso 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 De você Aqui Sem seu amor Tu dê saudade Faz-me a vontade Vem me dar prazer Dê saudade Dê saudade Dê saudade Outra vez A saudade Não me tortura E eu a fiz Com essa saudade Bandida Falta amor Eles Me viaja no meu corpo Traga os sonhos Meus Ai, se volta Meu sorriso Pelo amor Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu sou ser Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu não tenho vocês Preciso de vocês Preciso, preciso de você Aqui, amor eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Só vocês Preciso, preciso de você Aqui, amor eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Vem me dar prazer 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 Só consigo acalmar o meu corpo Sentindo suas mãos O desejo em mim pega fogo E exploda em mil paixões A saudade que mora em meu peito Tá chorando e outra vez te chama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Nossos sonhos dos cantos da casa Jogados pelo chão São lembranças de amor São lembranças de amor Que não passam De uma recordação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Tá difícil viver sem tocar em você E me achar louco amor Não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Vê se volta comigo São lembranças de amor São lembranças de amor São lembranças de amor Que não passam De uma recordação Seu perfume ainda dorme comigo Na solidão da nossa cama Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor Sem tocar em você Sem tocar em você E me achar louco amor Não consigo Tá difícil assim Você é longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Meu amor Vê se volta comigo Meu amor Volta comigo Inscreva-se e fique por dentro De grandes novidades que vêm por aí Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levara E onde o vento me levara Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Não vou deixar Vou deixar de ser um sonhador Pois sei, vou encontrar Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Inscreva-se e fique por dentro De grandes novidades que vêm por aí Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere De outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso de dizer o que acontece Com o meu desejo Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão E o silêncio me abraça Minha alegria passou Só das lembranças de amor Não passam Gustavo Lima Gustavo Lima Satisfação Oh Bora E afinal Os nossos casos não diferem De outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso de dizer o que acontece O que acontece com o meu sentimento Chego em casa Chego em casa, não te vejo Meu desejo é te ligar correndo E pouca a pouco a silêncio E pouca a solidão E o silêncio me abraça Direito me abraça Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Fala comigo, bebê! Fala comigo! Presidente! Agora eu quero a mãozinha pra cima Todo mundo, senhor! Ah, meu Deus! Olhar 45 Seu olhar é uma bala de prata Andar de puro sangue Linhagem real da paixão Aqui, vai! Me prende em sua mão Faz um carinho Essa princesa me mata É um touro selvagem Na arena do meu coração Coração Vem, vem! Seu corpo de viola, gampira Que vontade de tocar quando vejo Ligada na turbina Ligada na turbina Peão, essa menina Parece um avião sertanejo Sorriso lindo, boca vermelha Muito gata numa desencolada Por ela eu pago a prenda E dou minha fazenda Com tudo de porteira fechada Ela é fera Muito fera Fera então nova É o que no amor não se cansa Mas quando eu jogo o meu laço Prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Ela é fera Muito fera Fera então nova É o que no amor não se cansa Mas quando eu jogo o meu laço Prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Seu corpo de viola, gampira Que vontade de tocar quando vejo Ligada na turbina Peão, essa menina Parece um avião sertanejo Sorriso lindo, boca vermelha Muito gata numa desencolada Por ela eu pago a prenda E dou minha fazenda Com tudo de porteira fechada Ela é fera Muito fera Fera então nova É o que no amor não se cansa Mas quando eu jogo o meu laço Prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Ela é fera Muito fera Fera então nova É o que no amor não se cansa Mas quando eu jogo o meu laço Prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa As duas mãos estão assim Você joga Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço batos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul O divas de cera O seu corpo nu Menina veneno O mundo é pequeno Demais pra nós dois Toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Ei, 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 ei Fila em que duro Menina veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Sem motivo vou vivendo Por aí Por aí Por viver Vocês Meus valores estão confusos e reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para trás Onde eu procuro me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espera cada dia a sua volta É só você É só você querer Vocês As lembranças Que chegam sempre em noite Tão vazias Mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nascer À distância Me tira a pouca, pouca esperança De ter você comigo novamente De receber aquele nosso grande amor Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você De tolo e se tanto amor Desperdiçado Por nós dois Vocês E nós dois Desse amor Pra sentir sua presença novamente Seja como for Vai, 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 vai As lembranças Me chegam sempre em noite Tão vazias Me mexem tanto com minha cabeça E quando o sono vem o dia já nascer À distância Vocês Me tira a pouca, pouca esperança Me tira a pouca esperança Me tira a pouca esperança À distância À distância À distância Te started a pouca, pouca savez Me tira a pouca, pouca esperança Me tira a pouca, amém É a pouca I want you 25 vezes Aписarei Teu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você esconde Que a minha paixão Sempre a voar pensamento distante E eu me pergunto o que vou te dizer Mas são palavras que ninguém responde Te vejo feliz Você quer estar Com medo de voltar E seu amor por mim acabou É repetir, nada sentiu E a hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê Um amor que era tão grande Foi que não nasce Você deve estar Com medo de lembrar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão subiu O sentimento do coração subiu O sentimento que só meu coração descobriu Descobriu O sentimento que só meu coração descobriu O sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Você deve estar Morrendo de lanta Canta que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar Sem medo de notar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora Na hora Mas é o seguinte, bota a mãozinha pra cima, vai De cá, pra lá vocês, vai De cá É contigo Você deve estar Com medo de Falar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora Inscreva-se Ative as notificações e deixe seu like Já era de madrugada A galera na balada Já ia se dispersando Passei quase a noite inteira Na farra, na bebedeira E uma mina me filmando Mas a minha timidez A minha timidez Impediu mais uma vez De me aproximar Bêbado Bêbado, largado Feito um cão abandonado Querendo alguém pra me cuidar Bêbado, largado Feito um cão abandonado Querendo alguém pra me cuidar Mais ou menos cinco horas Mais ou menos cinco horas Na avenida indo embora O sinaleiro fechou Uma freada, uma batida Percebi logo em seguida Que estava em cima de um capô No banco do passageiro Alguém me colocou no engenho E saiu em disparada Ao ver que eu não estava mal Ao invés de um hospital Me levou pra sua casa Ela cuidou de mim Com os cuidados de um doutor Fez de mim seu paciente Não morri no acidente Pra depois morrer de amor No banco do passageiro Alguém me colocou no engenho E saiu em disparada Ao ver que eu não estava mal Ao invés de um hospital Me levou pra sua casa Ela cuidou de mim Com os cuidados de um doutor Fez de mim seu paciente Não morri no acidente Pra depois morrer de amor Ela cuidou de mim Com os cuidados de um doutor Fez de mim seu paciente Não morri no acidente Pra depois morrer de amor Fez de mim seu paciente Não morri no acidente Pra depois morrer de amor Eu vou estar bem longe Quando você receber essa carta Eu vou preferir sentir saudade Que viver essa farsa Coisa que eu não sou Não é final Amanhã ou depois Uma noite é normal Dá saudade nos dois Pois é Pois é, pena que Agora, agora Minha saudade é outra Tô voltando pro joteiro Pra vida do interior Na cidade o converseiro Que ela é da rosa Que não se acostumou Tô voltando pro joteiro Pra vida do interior Na cidade o converseiro Na cidade o converseiro Que ela é da rosa Que não se acostumou Não é final, o almeão depois O mandante é normal, dá saudade nos dois Pois é, pena aqui, agora, agora Minha saudade é outra Tô voltando pro jadeiro Pra vida do interior Na cidade o converseiro é que ela é da roça E não se acostumou Tô voltando pro jadeiro Pra vida do interior Na cidade o converseiro é que ela é da roça E não se acostumou Eu vou tá bem longe quando você receber essa carta Se quer saber como estou Tô mal, eu não vou nada bem Se quer saber a verdade Tô mal sem você Eu sou o dinheiro Ando fingindo pro mundo Ando fugindo de tudo Mas não se esquece um segundo Meu coração Meu mundo acabou Quando você me deixou Quando você me deixou Que você me deixou Quando alguém perde o amor E jurou ser pra sempre E jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Chega mais Chega mais Henrique Juliano Meu mundo acabou Meu mundo acabou Quando você me deixou Por isso não me deixou Por isso não me ligue mais Pra saber se estou bem Já sabe que não estou É só se você me deixou É só se pôr no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Solta a voz pra cima Vai galera É só se pôr no meu Que você me deixou Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Perde a razão de viver Perde a razão de viver É mulher e o negociou no ar Que que é isso, menino? Meninos Henrique Juliano Pré Música Música A CIDADE NO BRASIL